Eu tô colocando os meus vídeos e o depoimento, seguinte, uma coisa, como é que é matar toda gente assim? Ah, o negócio ficou feio, viu? Tô banhado, voltei pro forte e nem falei direito, né? Eu voltei pro forte e a galera olhou assim pra mim, né, pro família e falou Meu Deus do céu, o homem tá enjolto ao vermelho, porque do jeito que ele matou gente ali, os bichos ali, aquela parte final ali Só tomou um banho de sangue, ele chegou ali e só limpou metade do rosto, assim, ó Dá pra ver o rosto dele e o rosto de sangue, as roupas todas sanguentadas E aquele sorriso macabro no rosto, né? Ah, Tion, como é que é você ser o homem corajoso do grupo aí, quebrando porta e mandando pra frente todo mundo? Vem, vem, vem! Ah, tem que ter coragem e sorte também, né, porque graças a Deus ali eu dei muita sorte, senão ia me ferrar Mas aí com a estratégia certa de um bom guerreiro, entendeu? Na porta ali, parada, evitando a saída de todos os montes Conseguiu fazer um trabalho bom aí e mandar todo mundo pro inferno Valazar, me dá um ponto de vista do mago que fica lá atrás Tentando ajudar o povo e com a normativa se acabando Não tem mais o que fazer no primeiro nível Então, exatamente, foi o que aconteceu, né? Quando eu vi que o acólito tava jogando, fazendo com que o guerreiro corresse Eu tentei eliminar logo ele E quando a gente teve aquele combate mais tenso que o Garrett caiu E tava ele e o... Carrique, mano, meu nome dele Carrique Eu e o Carrique, com três bichos, eu tratei de usar a magia mais forte que eu tinha, né? E que atingia vários inimigos ao mesmo tempo Infelizmente, os valores dos dados foram baixos Mas ainda assim, deu pra usar algumas estratégias, né? Como a hora que eu fui... Fiquei numa distância onde ele não pudesse me alcançar Já no final do combate Mas sempre tentando manter a distância Porque você vê que eu tomei uma porrada só e fiquei com um ponto de vida, né? E fui até o fim, com um pontinho de vida, né? E ganhei até o fim, sinceramente Parabéns Haru, você hoje tava no meio, foi na frente, mas conseguiu chegar inteiro? Haru caiu? Este já foi Garrete, a mão de boa Tá falando aí, Luiz Tá falando aí, Luiz Deve ter mutado Eu não mutei Ele me mutou, eu não mutei Vamos ver, Garrete, Garrete Volta, Garrete, eu tô aqui Pra mim ele caiu Não, não, Haru, Haru, tá me ouvindo? Então, eu assisti, pera Haru combateu bem hoje, mas Haru, tá me ouvindo? Não conseguiu ouvir Beleza, vamos pro Garrete Me diz uma coisa Não é fácil o cara O batedor do grupo Porque eu conheço Esse tipo de situação Tem que ir na frente E dizer Vem, vem, vem É, não é fácil Eu achei que tinha tido Uma sacada boa Não expliquei direito E paguei por isso, né? Tipo, acontece Eu caí por cagada minha mesmo Não tem desculpa Garrete É, pra verdade Foi uma combinação Como vocês não prestaram atenção Que era uma emboscada Vocês já estavam sendo esperados Se vocês tivessem seguido O conselho do Haru E observado Antes Você teria noção Que seria uma emboscada Que isso daria errado Vocês já estavam sendo esperados Eu acho que tem a ver Também com o estilo de jogo, né? Tipo, porque Você falou de um jeito Ah, vocês vão ficar um minuto aí E eu entendi Isso como uma pseudo-omeaça Tipo, como o jogo é muito corrido Eu entendi como se fosse Uma forma que você medisse o tempo Se a gente ficasse discutindo muito Que o bicho ia pegar Não que a gente ficaria Isso não foi É uma das intenções, né? Talvez seja uma boa ideia Talvez seja parte do ponto de vocês Ok, mas O que O que eu pensava O que na minha cabeça era É que tipo Se parasse E falasse Ó, tô olhando pra lá Você pediria um perception Pra gente ver Não que eu vou pegar Parar e fazer isso É Acontece Não, daí que então Nesse caso Eu tô seguindo o livro, né? O livro Perception Você vê os caras É você ter noção De que é uma encenação Que não é só Que não é Os caras não estão botando É uma encenação Você tem que jogar performance Ou insight Que não é só Não é só ver Você tem que entender Você já tava vendo Você tinha que entender O que tava acontecendo ainda Mas jogando Vai tirando E vai aprendendo Haru, voltou o teu áudio agora? Eu? Tô falando Haru, gostei de ver Lá na frente Batendo, batendo Pelo que não tem Uma magia Pra salvar a galera É, entrou Ô, sou o healer Do time Que não heila, mano Como é que pode? Se é slot Tá complicado Seguinte Ninguém pensou em Ficar de joelho Assim Dizendo Ai meu Deus Não, mas a gente cura Salva Não Eu fiquei de joelho Mas foi pra avaliar o loot Coisa interessante Mas o O teu nível Na frente de batalha Não é fácil, né? Não Ainda mais Relado também Só que Tá todo mundo Numa situação difícil Mas foi legal A ideia Dessa aventura É pressional Os jogadores vão tanto E que elas Vão e vêm, né? Eu que tô adaptando Quatro aventuras Pra terceira temporada Vejo lá As situações Uma mais diferente Do que a outra Me diz uma coisa Esse jogador novo Garryk Lincoln Lindor Jurou sua alma A empresa Trantris Acho que é Tetris Me diz uma coisa Que cachorro hoje Conseguiu sobreviver Até o fim, hein? Pois é, cara Consegui sobreviver Já passei da expectativa É? Quando você e o Cara E o Mago Passaram a expectativa É E foi Da tarde Tem quatro da manhã Eu senti a Foice da morte No pescoço, cara E tô sentindo agora Como diz o ditado Isso é só o começo Jogadores Estamos só na segunda temporada Segundo mês Mais de seis vídeos E com uma filha de jogadores Pra entrar, hein? Boa sorte Para o próximo capítulo É isso aí, pessoal Encerrando a gravação de hoje Muitas e lindas Muitas e lindas Muitas e outros A visão dos Salvadores Grains O grupo O grupo Toda ali Somos Muitas Somos Com o Mestre Filipe Muitas e lindas 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 Então, curtir Compartir o vídeo Espero para a próxima temporada Que a gente está com Comunidades boas Já começamos os nossos Trâmpios no Facebook Com jogadores Vamos gravar os Historiais Para facilitar o acesso Dos novos jogadores Também Isso aí Estamos trabalhando Para a nova geração Que são Esses Filipe Os jogadores Filipe Alguma consideração Final Para eles É Não é Pensar na intenção O Garrefe Ele é Praticamente O cara Que estava seguindo A ideia Da campanha A intenção E devagar Só no último momento Que ele Tomaram uma ação Mais precipitada Nos dois últimos anos Que eles tomaram Uma ação mais precipitada Mas eles estão Indo bem Estão indo muito bem Você vai querer Describir alguma coisa Dessa vez Ou deixar para a última Feitura É 200 Experg pra todo mundo E Já que o Baltazar E o Carrick Eles ganham 225 Por causa do confronto Anterior Que eles tiveram Perfeito Obrigado Jogadores Alguma consideração Final Que a gente está Encerrando agora É Tiro uma dúvida Aí É Filipe Como é A gente na próxima Revolução Vai estar nível 2 Não Nível 1 ainda Ah tá Só 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 roupa de miga Ou Tirar um descanso longo Certo E Como é que eu rolo Aqui D300 E D500 Aí Isso É Fácil A gente vai aprendendo Já aprendemos De off game Aqui Pessoal Até a próxima Encerrando a gravação Pra rolar Você Da Barra R A E Legenda Adriana Zanotto